Exilado no México, Eva Morales não desiste do país que governou durante mais de uma década. Pois o presidente da Bolívia diz querer a ajuda do Papa Francisco e a intervenção da ONU na crise política em vigor. Tenho muita confiança nas Nações Unidas. Tivemos conversas extensivas com o secretário-geral da ONU, o meu irmão António Guterres. Ele tem muita consciência social, muito comprometimento com os pobres e, além disso, com a instituição. Deveria ser um mediador, não apenas um facilitador, talvez acompanhado pela Igreja Católica e, se necessário, pelo Papa Francisco. Depois de abandonado pelas forças militares bolivianas, Eva Morales demitiu-se do cargo, admitindo estar a ser alvo de um golpe de Estado. Estou surpreendido com a traição do comandante-chefe das Forças Armadas. No entanto, agora entendo que, lamentavelmente, não aceitam grupos que ostentam o poder económico. Apesar de se ter demitido, Morales diz que ninguém aprovou a demissão que fez ao cargo de presidente. Diz também que, até isso acontecer, continua a ser o líder oficial do governo da Bolívia. Agora me deu conta, saludo, as recomendações de algumas irmãs e irmãs de esquerda.